É a nossa 22ª participação na Maison LG. Normalmente fazemos as duas edições anuais da feira. Nós, normalmente, temos sempre as expectativas em alta. Esperemos que isso aconteça. Para já a feira está com razoável influência, mas ainda é o segundo dia. Nós especializamos em jacares, jacares de cama, lençóis, com muitos fios, para um target bastante elevado. E, portanto, é isso que nós esperamos, de facto, transmitir ao visitante. Ou seja, a qualidade dos nossos tecidos, a inovação que fazemos a nível das tendências e a nível do produto. Temos um desenvolvimento anual de duas coleções. Portanto, apostamos muito fortemente nos nossos jacares. E é isso que nós queremos, de facto, fazer chegar aos visitantes e àqueles que vêm a comprar. Nós estamos satisfeitos. Nós fizemos esta feira com a APIMA, talvez, há quatro ou cinco edições. Não tenho, precisamente, as datas. Mas já fizemos, também, a nível de outros países, participação com a APIMA. E estamos satisfeitos. E até a próxima. E até a próxima.